E eu resolvo fazer essa trilha super íngreme no meu quinto dia de detox de água com limão. Tá tenso. Acho que o que faria em uma hora, eu tô fazendo em três. Gente, encontrei uma alma caridosa, que me deu banana, porque é sério, minhas energias esgotaram, eu já tinha desistido. Obrigada, menina. Vocês são de onde? Vocês são de onde? Curicica. Curicica? É, Jacarepaguá. Ah, tá, daqui do Rio mesmo. Chegamos, gente. Olha o cenário. Olha o cenário, olha a pedra ali. Ainda bem que não tem fila. Peguei uma proeza que ninguém consegue. Vim mais tarde, dia de semana, fora do verão. E o que que acontece? Não tem fila. Tem um pessoalzinho de nada ali, vou poder tirar foto à vontade. Ninguém consegue isso. Já houve casos de pessoas que ficaram quatro horas pra fazer uma fila aqui. E parece que cada um tem direito a ficar uns três minutos, que fica todo mundo atrás reclamando. Olha ali, gente. Será que eu vou ter coragem? Vocês acham que é mó? Tem que sujar a mão de terra pra não me escorregar, ó. Aí não vou fazer isso de jeito nenhum. Olha como é que é pra fazer a foto. Olha só. Aí sai, sai, sai. Tudo por uma foto, ó. Postura. Tirei. Sai, sai. Sai. Um, dois, três. Um. Para trás. Postura. Um, dois, três. Aqui embaixo são as praias selvais de Barra de Guaratiba. 35 metros. Isso. Aqui é a primeira praia, parece. É a praia do meio. Sim. A segunda é a praia funda. Sim. E no cantinho lá é a praia do inferno. Aham. Além dessas três praias aqui, existem mais duas praias à nossa direita. Olha. Só que a gente não consegue ver daqui. Entendi. Que é a praia do perigoso. Ah, famosa. É um balancinho. É. Famoso. Vieira Boteira. Isso. É um balancinho. A gente tem um balancinho lá na praia. É um balanço que vocês, a gente balança vocês. Como naquela nostalgia de quando era criança, a gente balança vocês. Então, vocês vão em cima do mar e voltam com a segurança, com uma cadeirinha, com um cinto. Então, vocês ficam confortáveis. A segurança de balançar vocês, vocês fazerem as... Pedra do perigoso. É na praia do perigoso. E eu soube que lá é ótimo. Isso. É aqui embaixo. Aí, aquela reta lá, é grumari. Sim. Final da praia de grumaria, a praia de abricoca e a praia de nudismo. Aham. Em frente, a ilha de Pérsia e a outra da direita, a ilha de Palmas. Aquela outra pedra lá atrás, no meio, entre grumaria ali e a pedra da Pérsia. Fica ser realizado. E a ilha da Pérsia. Aham. Lá atrás, é a pedra do pontal que fica lá no recreio de Bandeirantes. Aí vem recreio, reserva e barra da Tijuca lá no final daqueles prédios. Uhum. Aí, aquela primeira montanha lá, mais alta, da direita. Sim. Do mar pra floresta. É a pedra da gávea. Sim. É o maior bloco a miramar do mundo. Olha. É. Nossa, sério? É. Aí é. 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 Legenda Adriana Zanotto